Essa é uma das receitas que eu mantenho no meu congelador saudável. São cookies de granola. A gente começa batendo manteiga com um pouco de açúcar mascavo ou açúcar de coco. Então adicionamos o ovo. Bate mais um pouco e aí a gente vai colocar a nossa farinha de trigo integral, aveia em flocos grossos, extrato de baunilha e tudo o que você colocaria numa ótima granola. Sementes, tipo semente de abóbora, gergelim, semente de girassol, coco ralado ou coco em pedaços grandes em lascas, gotinhas de chocolate, claro, uvas, passas, damascos, frutas secas, o que você quiser. Daí eu congelo as bolinhas e quando eu quero consumir, eu coloco essas bolinhas para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 12 minutos. E eles ficam crocantes por fora, macios por dentro e muito gostosos. Faz um sucesso aqui em casa na hora do lanche. Tchau, tchau.